Oi pessoal, eu me chamo Mateus, eu me chamo Lucas, a gente tem uma banda chamada Pressure Série. A gente vai tocar uma música que chama Nem a Pau de Venal, a música é nossa. Nem a Pau de Venal, não vai! 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 A casa Tá na casa errada Aí Vai Eu deixei isso no erro de gravação A casa errada 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 A casa errada